Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Facebook tem a vontade de criar uma moeda mundial, que por consequência abalaria o sistema mundial financeiro. Mas então a gente liga os pontos e resume a história. 1. O Facebook quer dominar o mundo. 2. Os Estados Unidos já dominam o mundo. 3. O Facebook é uma empresa que fica nos Estados Unidos. 4. Estados Unidos repreende o Facebook. 5. O Facebook continua com seus planos, mas agora dando uma disfarçada. Mas vamos entender exatamente onde está o Facebook agora. O Facebook começa a testar uma carteira em parceria com a Coinbase e a Paxos. Usuários americanos e guatemalaenses podem comprar Paxos Dólares que serão custodiados pela Coinbase na carteira 9. A Coinbase anunciou que irá fornecer serviços de custódia cripto para o programa piloto da 9, a nova subsidiária do Facebook que está desenvolvendo uma carteira digital. O piloto já está no ar nos Estados Unidos e na Guatemala nas lojas Google Play Store e Apple Play Store. Embora não haja menção da DIMM à tão aguardada criptomoeda do Facebook, usuários pilotos poderão começar a usar a stablecoin Paxos Dollar, o SDP, por meio de suas contas da 9. Em uma publicação, Paxos também falou sobre um novo piloto, afirmando que esta notícia representa uma mudança na maré dos ativos digitais, pois é a primeira vez que stablecoins estão prontamente disponíveis em uma carteira comercial fora do ecossistema cripto. Todas as stablecoins o SDP adquiridas na 9 serão armazenadas na Coinbase Custody. Em seguida, os usuários podem enviar dinheiro para todo mundo de forma instantânea, segura e sem taxas. Em 2019, o Facebook havia anunciado que iria desenvolver serviços cripto com uma carteira digital e uma stablecoin chamada Libra. O lançamento de hoje nos apresentou a carteira, apesar de ter sido de uma forma embrionária, mas e a stablecoin? Há dois anos, a Libra foi promovida como uma moeda global sem fronteiras, apoiada pela Reserva Libra. Na época, definida como uma coleção de ativos de baixa volatilidade, como depósitos bancários e valores mobiliários governamentais, bem como moedas de bancos centrais estáveis e de boa reputação. Desde então, a Libra Association perdeu oito de seus membros fundadores, incluindo gigantes empresas do setor financeiro como PayPal e Mastercard. A moeda também passou por uma mudança no nome para DIMM e agora será lastreada no dólar americano, como as stablecoins USDT e USDC. Dois anos depois, parece não haver previsão de lançamento. Apesar da ausência da DIMM no anúncio, o Facebook confirmou em um comunicado de imprensa que o projeto ainda está em andamento. Nosso apoio a DIMM não mudou, pretendemos migrar a 9 para a rede de pagamentos DIMM quando obtivermos a aprovação regulatória. Atualmente, a principal pergunta é a seguinte, alguém ainda tem interesse em uma stablecoin desenvolvida pelo Facebook? É, como podemos ver, os planos de uma moeda mundial por parte do Facebook não acabaram, mas apenas foram subdivididas em várias fases e escondidas dentro de várias empresas. Se o material foi útil, curte o vídeo, compartilha, ative o sino de notificações e muito obrigada!